O melhor remédio caseiro para o tártaro Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita caseira para te ajudar a se livrar do tártaro e evitar que ele volte. Mas primeiro, você sabe o que é o tártaro? Vem comigo que eu vou te explicar agora. O tártaro é aquela placa amarela e dura nos dentes que causa mau hálito e pode causar um monte de problemas como a gengivite também. Entendeu? Ele é uma colônia de bactérias que gruda nos dentes, cria tipo um lodo e vira uma pedra no caminho da saúde bucal. Por isso é tão importante cuidar da limpeza dos nossos dentes e entender as causas da formação dessas placas. E agora eu vou te dar a receita de um super antitártaro caseiro que você pode fazer de boa em casa sem gastar muito. Antigamente as pessoas usavam coisas doidas para limpar os dentes como cinzas de casco de boi e até cinzas vulcânicas. Os gregos, por exemplo, misturavam conchas queimadas com talco, sal e mel. E os romanos usavam ossos triturados, casca de ostra e carvão. Mas manja só, essas paradas eram meio brutonas e podiam até arranhar os dentes. E a receita que eu trago hoje é suave, ela vai dar um jeito de tártaro sem judiar nos seus dentes. Você vai precisar de óleo de cravo, óleo de hortelã-pimenta ou, se você não tiver óleo em casa, você vai usar uma pitada de cúrcuma, o açafrão da terra. Pega um potinho, coloca umas três gotinhas desse óleo ou uma pitada de cúrcuma e acrescenta um pouco de água oxigenada volume 10. Meio que um quarto de uma colher de chá, só para dar um up no combate às bactérias. E o truque aqui é o bicarbonato de sódio. Mas relaxa, não vai arranhar os seus dentes. O bicarbonato está no 7 na escala de abrasividade, bem menos do que aqueles cremes dentais normais. Se você quiser dar uma doçura nessa mistura, coloca um tiquinho de mel ou um pouquinho do seu creme dental. Mas ó, não exagere, é só uma pontinha da colher de chá de mel. Para finalizar, coloca meio copo de água nessa mistura e mexe tudo muito bem. Agora, é só pegar a sua escova de dentes com cerdas macias e partir para o ataque. Escove os dentes com essa mistura duas vezes por dia, bem de boa, bem de leve. Isso vai detonar o tártaro e deixar a sua boca tinindo. Lembrando que esse efeito é gradativo. Não acontece de uma hora para a outra. E sempre que possível, procure atendimento do seu dentista. Porque cuidar da saúde dos dentes também é essencial para a saúde do nosso organismo como um todo. Além da escovação regular, algumas dicas na alimentação podem ajudar a evitar o tártaro dentário, como mastigar os alimentos fibrosos, como maçã, cenoura, pepino, que ajudam a limpar os dentes naturalmente. A mastigação desses alimentos pode auxiliar na remoção da placa bacteriana também. Consumir alimentos ricos em vitamina C, como morangos, limão, laranja, ajudam a fortalecer as gengivas e prevenir problemas periodontais, o que está relacionado à formação do tártaro. Beber bastante água, que é essencial para a saúde bucal. Evitar o excesso de açúcares e alimentos processados, porque a placa bacteriana, que é a precursora do tártaro, ela se alimenta de açúcares presentes na nossa alimentação. Inclua laticínios na dieta. Além de serem ricos em cálcio, como leite, queijo e iogurte, eles também são benéficos para a saúde dental. O cálcio fortalece os dentes e ajuda na prevenção de problemas, incluindo o tártaro. Aqui é legal também conversar com o seu médico para incluir a suplementação da vitamina K2, por exemplo, para ajudar o cálcio a chegar onde ele precisa. Consuma alimentos ricos em ômega 3, que é encontrado em peixes, como o salmão e a sardinha. Ele tem propriedades anti-inflamatórias e pode beneficiar a saúde da gengiva. Mas além de uma alimentação saudável, também é muito importante que você mantenha a sua higiene bucal em dia. Passe fio dental e faça visitas regulares ao seu dentista para fazer limpezas profissionais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa dica. Aproveita e já compartilha essa dica também com seus familiares e amigos. E conta para mim aqui nos comentários que nota, essa dica merece. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí